Oi galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Michael na área aí. Bom, antes de qualquer coisa, galera, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente aí, tá? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais aí, tá bom? Falta pouco pra gente chegar a 100 mil inscritos. É, galera, cabelo grande, barba grande, tá dando tempo pra nada, né? Bom, peguei um Onix, tá até ali que eu vou mostrar pra vocês, ó. Um Onix 2019 1.08 válvula da Valéria, obrigado Valéria, de Suzano, tá? Esse carro é bem novinho, galera, ele tem 68 mil quilômetros, tá? Porém, tava com um problema que me deu uma surra, cara, mal uma surra pra me achar. Mas foi que nem eu falei pro cliente, pra mim aqui é questão de honra, tá? Arrumar. Não é nem questão de valores, nada, é questão de honra pra arrumar mesmo e graças a Deus deu certo, tá? Ela passou em algumas oficinas já e tudo começou depois da troca da correia dentada. Ela trocou a correia dentada em uma oficina, o carro ficou vibrando, acendendo a luz de injeção. Aí foi em outra, falaram que tava fora de ponto, aí o carro nunca ficava bom. Esquentava, ligava o ar-condicionado, o carro ficava piscando a luz de injeção, tá? E falhando, papapá, o motor tremendo todo, tá? Mas andava de boa, no frio assim, tá? E ninguém achava, ninguém achava. Trocaram a bobina, não resolveu o cabo, vela, não resolveu. Aí veio pra mim. Aí comecei a fazer os testes de diagnóstico daqui de lá, daqui de lá. Pra quem não sabe, se esse carro torce o comando, o carro tava no ponto. Porém, esqueceram o parafuso lá embaixo, proxo, né? Mas daí, galera, espera um pouquinho que eu vou completar o reservatório do Civic. Que eu troquei o radiador do New Civic aqui, eu tô acompanhando aqui. Enfim, vamos lá. Tirei o comando do carro, fiz todos os testes. Vela, cabo, binibico. A falha persistia no segundo cilindro, porém, ele dava a falha do código P0300. Falha múltipla para o cilindro, não especificando o cilindro. Porém, meu scanner é top, eu consigo ver a falha momentânea trabalhando os cilindros. Então, eu sabia que ele tinha a falha no segundo cilindro. Comecei a ver de lá, tirei o comando, o comando tava torcido, tá? A gente comprou um comando genuíno, coloquei, porém, não resolveu. Porém, ele estava olho nu, assim, comando torcido. Aí, eu já tinha medido compressão, porém, quando ele estava frio, né? Ele frio, o motor tinha compressão, 140 PSI. Porém, eu peguei ele quente. Quando ele deu a falha, eu desliguei tudo lá, tirei as velas. Toma, 100 PSI. Vou mostrar pra vocês já, já. 100 PSI no segundo cilindro. Aí, eu falei, cabeçote, né? O que que aconteceu? Eu e o rapaz da retípica deduzimos, e é isso mesmo. O carro trabalhou, porque tudo começou após a trocada corredentada. O carro trabalhou fora de ponta, torceu o camis, segundo, terceiro cilindro. Segundo e terceiro, tá? Ele torceu o camis e danificou a válvula, tá? E foi o que aconteceu, tá? Então, eu troquei o cabeçote. Não deu tempo de fazer o dela, porque o cliente precisa, a cliente precisa muito do carro. Então, assim, eu troquei plug-preit, tirou um põe o outro, troquei a junta do cabeçote. Mas, ficou zero, tá? Maicon, se você tivesse trocado só o cabeçote, não resolveria. Porque o comando estava ruim. Então, assim, ficou perfeito, galera. Tem serviço que é meio complexo, que nem a questão desse aqui, meu. Me deu uma surra aí, mas a gente tem uma expertise e força de vontade, tá? De trabalhar e de arrumar o carro. Pra mim, nada mais gratificante que o cliente vir, resolver o problema e ficar feliz da vida, tá bom? Então, é isso aí. Vou dar um andamento que eu vou mostrar pra vocês. Olha, galera, piscando a injeção. Olha lá, do Onix, tá? Esse é o defeito que a cliente reclama. Carga no motor, o ar-condicionado, certo? Esse é o defeito que eu vou mostrar pra vocês poderem ver. Deixa eu pegar o daqui. Acho que tá pegando, não tá, galera? O motor tremendo. É isso aí. Vamos lá. Bom, enfim, o que eu fiz aqui, tá? Tava dando... Essa bobina é de segundo cilindro. Foi invertida. A falha persiste no segundo cilindro. Então, ela não é a bobina. Troquei cabo e vela. Invertido primeiro e segundo. A falha persiste no segundo cilindro. O que eu vou fazer? Vamos pro bico injetor. Tá? Vamos lá. Aqui no Onix, galera. Acabei de soltar a flauta de combustível, tá? Eu inverti as poções dos bicos. Então, o segundo tá no terceiro. O terceiro tá no segundo. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Fiz todos os testes. Tudo certinho, galera. Já desmontei aqui, né? Já desmontei aqui. Agora a gente vai tirar o comando. E pra tirar o comando de válvula, sem mexer com gaiola, porque eu não quero mexer com a gaiola do carro, pra não tirar o silicone original e tal, tem que ter ferramenta, tá? Esse aqui é diferente daqueles carros antigos. Tem gente que faz umas gambiarras aqui e ali. Também dá certo, né? Mas a minha é uma ferramenta que a gente comprou para isso mesmo. Apenas para esses motores, tá? Spin, Onix, né? Que é o quê? Essa ferramenta aqui, ó. Tá? Então a gente trava o comando aqui nela. Uma garra que trava no comando. e vem com a Onix e vai abaixando a mola. Lógico que os pistões estão baixos, né? Ó. A gente vai abaixando ali, ó. A mola. Tá? Aí eu faço o quê aqui agora, ó? Baixei um pouco. Cadê a chave aqui, ó? Pega a chave de fenda aqui, ó. Olha aqui, ó. Deu uma abaixadinha aqui, né? Na mola. Baixa mais um pouco. Peraí que eu já volto. Isso aí, galera, ó. Baixei mais um pouquinho ela aqui, ó. Aí ele sai, quer ver? É ruim, cara. De qualquer forma, é bem chatinho, tá? De montar também. Você tem que ter bastante atenção. Beleza? Tá aqui, ó. Sai o balancinho. O tucho não precisa tirar, tá? A gente vai guardando ele aqui. E isso se repete. Coloca o câmbio pra cima. Abaixa a válvula. Já tirei daqui, tirei daqui, tá? Agora é assim. Agora a gente solta. E volta de novo, tá? E vamos tirar. Vamos lá. Arrancar tudo aqui. Nó de pó, mesma coisa. Ficar esperto. O pininho não sair, tá? Vamos lá. Pra analisar os comandos aqui. É olho nu, né? Onde tem um problema no segundo cilindro, tá? Ele tá fixado, deitado aqui, ó. Das duas pontas. Tá vendo? Tá deitado dos dois lados, tá? Se a gente for parar pra analisar, galera. Esse tá um pouco mais pra cá, tá? Ó. Não sei se estão conseguindo pegar aí, tá? Mas ele tá... É pouca coisa, tá? Ele tá um pouco mais virado pra cima. Que é o comando velho. Os outros, aparentemente, tá tudo igual, tá? Ele tá um pouquinho pra cima. É pouca coisa mesmo, tá? Que faz ele... Ele... Ele ficar acendendo a luz de ação. Ficar meio bagunçado o negócio, tá? Deixa eu arrumar ele nessa posição aqui. Deixa eu ver se assim dá também. Pera aí, galera. Pronto. Assim fica mais... Melhor, ó. Coloquei ele nessa posição. Igualzinho os dois, tá? Ó lá. Mesma posição, tá? Olha o câmbio do segundo. A gente vem... Analisa aqui, galera. Comigo, ó. Deixa eu dar um zoom aí, ó. Analisa aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá diferente, tá vendo? Aparentemente, esses aqui, ó. Tá ok. Na mesma posição. Esses dois aqui, ó. Esse daqui, ó. Que é o velho. Ele tá assim, ó. Mais pra cá, tá? Ele dobrou. E esse tá um pouco mais curvado pra baixo. Que é o novo. É só você ver no olho nu mesmo pra vocês verem, tá? Tá bem diferente, tá? Bem diferente aí. E... Aqui, ó. Esses dois, ó. Tá vendo, ó. Ó, dá pra ver, ó. A diferença dele. Esse tá mais caído pra baixo, que é o original. E esse tá mais pra cima. Ele torceu mesmo. É isso aí, galera. Bom, vamos lá. Vou montar o carro lá. Já mostro pra vocês já. Galera, vamos colocar o comando no Onix aqui, ó. Tá vendo? Aí fica assim, ó. Não precisa mexer na galerinha, nada, tá? Só fica os tuchos no local, tá? Ó. Comando novo, retentor. Você põe ele por aqui. Você tem que desmontar módulo, bateria. Tem que prestar atenção, tá, galera? A gente vem. Tem a trava do comando aqui, ó. Que fixa dois alas em cinco. Vou montar aqui e mostro pra vocês. Agora eu já instalei o comando, galera. Já instalei o retentor. Bonitinho. Comando. Tá fixo, ó. De boa. Já prendi aqui o Allen 5. Ó lá. Uma trava. Ó, tá vendo? Um ali. Outro ali, ó. Bora montar os balancinhos agora aqui. Vou colocar os balancinhos nele, que dá um trabalhinho bom, né? Vamos lá, galera. Um por um. Galera, comando novo, instalado. Os balancinhos tudo já no local. Já reconferido. Tudo bonitinho, tá? Agora é o seguinte. Bora montar. Vocês vão ver só montado, tá bom? Então, vou agilizar pra montar a parte de sincronismo. Tudo, tudo. Vou montar módulo. Tá aqui, ó. Tem que desmontar tudo, tá? Vamos montar tudo ele aqui. Assim que ele estiver pronto pra funcionar, eu mostro pra vocês. Segundo cilindro novamente. Vai. Vai. Tá bom. Sem peça. Galera, é o seguinte. Tô testando o cabeçote do Onix pra você ver. Coloquei quatro velas velhas aqui, né? Então, a gente, com as válvulas fechadas, a gente joga a gasolina em cima e joga ar comprimido na... Já tá descendo a gasolina. Nos dois aqui, ó. O primeiro cilindro, ó. Beleza. Ó o segundo, que é o problema. Já tá descendo a gasolina. O terceiro também. Tá? Então, os dois cilindro tá com problema. Vai aqui. Vai no primeiro. Joga ar comprimido na escape. Ela não pode ser de bolha aqui. Quase nada, tá vendo? Não poderia ter saído isso daqui, ó. Ó o segundo. Esse é o nosso defeito. Anota. Vai aqui de novo. Nos dois. Ó. Cabeçote novo. Chegou pra mim, tá? O mesmo teste que eu fiz no seu, a gente vai fazendo esse aqui. Ó. Nada. Segundo cilindro. É, galera. O ônibus tá pronto. A zero, zero, zero bala. O ar-condicionado tá ali, ó. No talo, né? Tá de boa. Esse carro tava pra cima do meio tanque, viu, galera? Já gastou demais. Tanto que funciona. E anda e funciona, né? Pra testar. O motor ficava assim, ó. Olha lá. Paradinho, sereninho. Coisa linda, tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Ficou 100% o motor do ônibus. Essa bobina aqui, ó. É a bobina velha que tava na caixa lá, que falaram que tava com problema. Não tá, ó. Coloquei a bobina original dele. Ficou as quatro originalzinhas. Ela tava com uma bobina paralela. Aí, ó. Top. O problema não era a bobina. Era o cabeçote. As válvulas do cabeçote que vocês viram aí. E outra coisa. Esse aqui não fui eu, não, tá? Ó. Quebraram a capa da correia dentada dela, tá? Não fui eu. Já peguei desse jeito aqui, galera. Esse carro foi uma correria tremenda. Tremenda, tremenda. Porque o cliente não pode ficar sem carro, galera. Então, a gente fez aí. Eu fiz pra ajudar aí. A próxima etapa dele, né? Limpeza do sistema. Senão ia demorar uns dois dias. Limpar via máquina, tudo. Mas assim, a água não tá suja, tá? Só reservatório mesmo. Fazer uma limpeza, botar um aditivo aí. E é isso aí, galera. Vamos dar uma volta nele lá. Galera, seguinte. A borda do Onix aqui, né? Já andei bem com ele. Acho que eu rodei, ó. Quase 30 quilômetros. Com o Onix, né? Tá liso, liso, liso. Um pitelzinho pra andar. E sempre dando carga no motor, ó. Desligo, ligo, desligo, ligo. Com o ar-condicionado, né? Tá tudo certinho, né? Tudo bem, tudo certo. O carro ficou 100%, galera. Aqui, ó. Vou mostrar o carinho pra vocês. Olha lá. 68 mil quilômetros. Opa. A 68, tá vendo? Isso aqui é a luz do pneu, galera. A própria cliente falou pra mim que se ele ficar passando dos dias, ele abaixa o pneu traseiro esquerdo, né? Então ele deve ter abaixado um pouquinho. Vou dar uma olhada nessa parte e dar uma calibrada lá, né? Mas aí o carro tá bacana. Não acende mais luz de injeção, não falha mais. Tá tudo certinho, galera. Isso aí. Beleza? Vou deixando vocês por aqui. Se você quiser trazer seu Onix aqui, seu carro aqui na oficina, na descrição do vídeo, seu WhatsApp, só recebo sobre agendamento. Tá bom, galera? Então entra em contato, espera ser atendido. Vamos agendar. Pra chegar no dia, ele recebe aquela manutenção top de mão de obra especializada e peças de mais alta qualidade. Bacana? Fique com Deus e fui!